Então, boa tarde a todos, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter culpabilidade. Vou só colocar aqui o slide aqui para a gente começar. Tem alguém que tem alguma consideração antes a fazer? Para vocês saberem a importância do conteúdo, para saber a prática, o júri que eu estava falando que eu fiz ontem, a principal tese era a legítima defesa do acusado e o Ministério Público sustentando que não houve legítima defesa ou se houve, houve excesso. Então, como a gente teve exclusão de ilicitude, as causas de exclusão da ilicitude na aula passada, às vezes a gente tem a matéria, às vezes acho que nem física que a gente tem no colégio e fala, quando que a gente vai usar isso, apesar de a gente usar na prática mesmo, mas a gente não tem essa noção. Aqui, as aulas a gente tem que trazer o máximo de coisa prática possível justamente para demonstrar para vocês que realmente é importante alguns conceitos que a gente passa, alguns exemplos, os exemplos, né, para a gente conseguir visualizar bem, né, ontem o caso era de uma pessoa que matou a outra, né, e tinha dado oito facadas para conseguir matar. Então, o Ministério Público sustentou que não haveria legítima defesa, porque as circunstâncias do caso lá, que tinha uma lesão, algumas facadas dadas pelas costas, né, o que afasta um pouco a legítima defesa, lógico que pode haver eventualmente uma legítima defesa com um ataque pelas costas, mas não é tão comum, né, geralmente quando o ataque pelas costas indica que não houve legítima defesa, que a pessoa foi pega até de surpresa. E, além disso, o número de facadas, né, oito facadas, o Ministério Público sustentou para afastar, se houvesse o reconhecimento da legítima defesa pelos jurados, para que afastasse a, para que reconhecesse o excesso justamente porque o número de facadas demonstra que não foi, não houve o uso moderado dos meios, né, houve realmente um excesso. Mas, é só para, estou falando, comentando para a gente, para vocês verem que realmente o que a gente traz aqui, a gente usa na prática mesmo, e é importante a gente ter o conhecimento, os conceitos que são passados com bastante clareza na nossa, na nossa... na nossa cabeça, para que a gente consiga, né, colocar exatamente no caso prático os ensinamentos, seja para qual tese estejam defendendo, né, seja para acusação, seja para defesa, para conseguir, né, obter êxito no... na... na defesa da tese que vocês estão tendo, tá bom? Então, queria só trazer esse... esse caso prático aí para vocês terem conhecimento de que o que a gente está passando é extremamente útil na prática, tá bom? Então, começando aqui a aula de hoje, a gente já teve, então, fato típico, ilicitude, e aqui a culpabilidade para terminar, né, o conceito analítico de crime que a gente estava tendo até então, né. Então, o... opa, passei já aqui, ó, um pouco. Então, começando com culpabilidade, o que que seria, então, a culpabilidade? A culpabilidade é... todo mundo está vendo os slides, que às vezes tem um problema, se alguém puder só dar o retorno, se estão conseguindo visualizar o slide. Sim, eu estou conseguindo ver. Sim, estou conseguindo. Tá ótimo. Tá ótimo. Briga, talvez a Anne não esteja conseguindo, como às vezes ela não consegue, mas depois ela... ela vê um jeito de conseguir, né, Anne? Então, vamos lá. É, culpabilidade é o juízo de censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou um fato típico ilícito. Então, como a gente está vendo aqui, é o conceito, né, é a valoração que se dá de forma censurável, né, e reprovável de alguém que pratica, né, um fato que é típico, né, a gente já passou pela... a pessoa para se chegar à análise da culpabilidade, já houve uma... um juízo a respeito do fato típico, da ilicitude, e aí sim agora a gente vai para a culpabilidade. Então, essa sequência que a gente teve, né, de saber primeiro que é fato típico, depois o que é ilicitude e depois o que é culpabilidade, não é uma... uma coincidência, né, de ser nessa ordem. Não, né, é nessa ordem porque o juiz quando vai analisar, né, o promotor quando vai analisar o caso para ver se realmente houve a prática de um crime, ele analisa primeiro se houve o fato típico, né, com todos os seus elementos do fato típico, depois se o fato típico é ilícito, né, e a gente sabe que a ilicitude a gente analisa de acordo com a presença ou não de causas excludentes da ilicitude, né, que a gente analisou na aula passada. Então, sendo o fato típico e ilícito, a gente vai ver também a respeito da culpabilidade. Então, agora a culpabilidade, então, é o juízo de censurabilidade, reprovação exercido sobre alguém que praticou um fato típico e ilícito. Então, trata-se de um pressuposto para imposição da pena. O fato típico e ilícito, ele recai basicamente sobre o fato. A culpabilidade, a gente vai ver que recai mais em relação à pessoa do autor, tá bom? Então, é importante a gente ter esse conceito, né, fato típico e ilícito, recai mais a respeito do fato em si e a culpabilidade mais a respeito da pessoa, do autor, tá bom? Então, a culpabilidade é a possibilidade de reprovar o autor de um fato punível, porque de acordo com as circunstâncias concretas, podia e devia agir de modo diferente. Então, a gente pune, né, a gente vê se o agente é culpável quando existe a possibilidade dele agir de modo diferente, né? Se ele podia agir de modo diferente e devia agir de modo diferente, né? Se ele tinha condições de agir de forma diferente do que ele agiu e se ele, se ele efetivamente tinha essa consciência de que ele estava agindo de forma contrária ao que prevê o direito, tá certo? Tem a máxima do direito, né, o brocado do direito, que diz que sem culpabilidade não deve haver a imposição de pena, né? O brocado jurídico nula pena sine culpa, né? Não apenas sem culpa. Então, pra que haja, de fato, a imposição de pena contra a pessoa do agente, deve haver a culpabilidade recaindo sobre a sua pessoa, tá bom? É importante a gente ter também um conceito de culpa em sentido amplo, né, que diz respeito mais a se responsabilizar, censurar alguém e culpa no sentido estrito, né, a gente que a gente tá tratando de culpabilidade, culpa no sentido estrito diz respeito mais ao elemento do fato típico, né, que se apresenta nas modalidades, como a gente já viu, de imprudência, imperícia e negligência, tá bom? Então, culpa em sentido amplo é responsabilizar, censurar alguém e culpa em sentido estrito diz respeito àquele elemento do fato típico, né, que se apresenta na modalidade imprudência, negligência e imperícia. Dando sequência, então, aqui a culpabilidade, né, colocando só esse esclarecimento pra vocês, essa ilustração, culpabilidade do fato. Culpabilidade do fato é a reprovação que se estabelece em função da gravidade do crime praticado. Então, pra se estabelecer, né, pra verificar a culpabilidade do fato, diz respeito à reprovação que se estabelece em função da gravidade do crime praticado, né, da conduta praticada pelo autor, né, pelo acusado que está, né, sendo analisada se ele realmente praticou um crime, tá bom? E o grau de culpabilidade? O grau de culpabilidade integra a fase posterior relativa à dosagem da pena. A gente vai ver que no, isso no semestre que vem ou na próximo, no próximo módulo de direito penal, vão ver que no artigo 59 do Código Penal, dentre algumas circunstâncias judiciais que o juiz, ao fixar, né, ao dosar a pena, ele vai, né, a pena base, né, o juiz quando vai aplicar, né, fixar uma pena, ele tem três fases pra seguir. Primeira fase, a fase de circunstâncias judiciais prevista no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, existem as agravantes e as atenuantes. E na última fase, as causas de aumento ou de diminuição de pena. Dentro da primeira fase, existem as circunstâncias judiciais, que dentre elas está prevista a culpabilidade. Aí o juiz vai levar em conta essa culpabilidade do autor, né, que a gente está vendo que é integra a fase posterior relativa à dosagem da pena. Então, quanto mais censurável o fato e quanto pior os indicativos subjetivos do autor, maior, né, o juiz vai, quanto, o juiz vai elevar a pena base, né, o crime começa com a pena mínima de quatro anos. Se a culpabilidade do autor for desfavorável a ele, né, se o fato for grave, se ele tem indicativos, né, se ele tem algo subjetivo que diz respeito à pena dele, né, ao seu modo de se portar na sociedade. E aí o juiz vai aumentar a pena além do mínimo, né, então a pena já começa acima do mínimo legal, tá bom? Isso que quer dizer o grau de culpabilidade. Então, a gente está vendo aqui o grau de culpabilidade que possui duplo enfoque. Então, ele se refere tanto ao autor, para analisar justamente essa parte subjetiva dele, como é que ele praticou o crime, como que ele se portou nessa prática do crime, e também diz respeito ao fato, no sentido de que o fato, se o fato for grave, o fato for, na forma que ele praticou o fato for cruel, aí o juiz pode aumentar a pena em razão desse crime. Se o fato for, não for grave, se o grau de culpabilidade do autor também não disser nada que possa aumentar a pena, aí o juiz começa na primeira fase, pelo menos em relação a essa culpabilidade, o juiz não aumenta a pena e passa para a próxima fase, né, para a segunda fase da aplicação de pena. Mas isso é só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter num próximo semestre de direito penal, só porque eu estou falando aqui do grau de culpabilidade, porque diz respeito à matéria que a gente está vendo, mas não se preocupem em entender minúcias dessa circunstância judicial, porque isso vocês vão ter de forma mais detalhada no semestre seguinte de direito penal. Aí a gente vai ver, então, agora, as teorias da culpabilidade. Primeira teoria da culpabilidade, uma teoria um pouco mais antiga, uma teoria mais... Essas teorias acompanharam uma história, né? A primeira que foi criada justamente foi a teoria psicológica da culpabilidade, que diz respeito que se refere à culpabilidade a um liame psicológico que se estabelece entre a conduta e o resultado por meio do dolo e da culpa. O único pressuposto exigido para a responsabilização do agente é a imputabilidade aliada ao dolo ou à culpa. A gente vai ver os elementos da culpabilidade e a imputabilidade é um deles, mas a gente vai ver que não é só a imputabilidade que está inserida no conceito, nos elementos de culpabilidade. Para essa teoria, sim, só existiria a imputabilidade do autor aliada ao dolo e à culpa. A gente já até viu em aulas passadas que o dolo e a culpa, elas não se inserem na culpabilidade, mas sim na conduta. A gente viu que a conduta é um dos elementos do fato típico e o dolo e a culpa estão inseridos na conduta. Então, modernamente, a gente tem que... Essa conduta, essa teoria, já está superada justamente porque o dolo e a culpa não pertencem à culpabilidade, não pertencem a esse elemento do crime. pertencem, sim, ao fato típico e especificamente ao elemento da conduta. Então, essa é justamente a crítica que se faz, ou pelo menos uma das críticas que se faz a essa teoria psicológica da culpabilidade. Ela não encontra explicação razoável para isenção de pena nos casos de coação moral irresistível e obediência hierárquica, e o dolo não pertence à culpabilidade, mas à conduta. A gente vai ver que a coação moral irresistível e a obediência hierárquica está inserida na culpabilidade. Vai estudar um pouco melhor essas duas modalidades que estão previstas para a culpabilidade, mas isso vai ficar para a próxima aula, então vou me deter mais aqui em relação ao dolo e à culpa para que a gente não adiante muito o carro na frente dos bois. Tá bom? Mas é importante que a gente saiba que essa teoria já está ultrapassada justamente em razão dessa crítica, especialmente do dolo não pertencer a culpabilidade, e sim ao fato típico, e também não encontrar muito amparo para a explicação do que seria a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. A segunda teoria que a gente tem aqui é a teoria psicológica normativa da culpabilidade, que diz que os pressupostos da culpabilidade são a imputabilidade, que também já estava prevista na teoria psicológica, o dolo e a culpa, e aqui fica a crítica em relação a essa teoria, e aí já traz, além da imputabilidade e do dolo e a culpa, a exigibilidade de conduta diversa, que ela está realmente inserida na culpabilidade. Então, aqui a gente tem, além da teoria psicológica, essa exigibilidade de conduta diversa, que também a gente vai analisar como um dos elementos da culpabilidade, mas aqui a gente vê que insere-se a exigibilidade de conduta diversa, mas continua a crítica em relação ao dolo e a culpa que permanecem para essa teoria ainda na culpabilidade e não migraram, não foram para o fato típico, especificamente em relação à conduta. A terceira teoria, a teoria normativa pura da culpabilidade, que diz que comprovado que o dolo e a culpa integram a conduta, que é o que a gente estava dizendo até a crítica que se fazia em relação às outras duas teorias, então é comprovado que o dolo e a culpa integram a conduta, a culpabilidade passa a ser puramente valorativa, ou seja, puro juízo de valor de reprovação que cai sobre o autor do injusto penal. Como a gente estava dizendo aqui, a culpabilidade ela recai muito mais sobre o autor do crime do que propriamente sobre o fato praticado, o fato praticado ele tem uma importância maior em relação aos dois primeiros elementos do crime, quais sejam o fato típico e a ilicitude. A culpabilidade não, a culpabilidade já se refere mais à a pessoa do autor, ao que diz respeito mais à pessoa de quem praticou o crime, tá certo? Aqui, então, exige-se apenas a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, então, ficando deslocado o dolo e a culpa para a conduta. a consciência da ilicitude destacou-se do dolo, então, porque a consciência da ilicitude, que a gente vai ver que também integra a culpabilidade, ela antes ficava intrínseca, ela ficava ligada ao dolo em relação às outras duas teorias, e aqui não, aqui ela destaca-se do dolo e passa a constituir um elemento autônomo da culpabilidade, como a gente vai ver aqui, a culpabilidade seria, os elementos da culpabilidade seriam a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, aqui ela, a gente tem como um novo elemento a potencial consciência da ilicitude e também a gente vai ver na culpabilidade, mas vai ver na próxima aula, a gente vai concentrar hoje mais no que seria a imputabilidade. Certo? Então, antes de começar a imputabilidade, é importante que vocês tenham o conceito do que se diz, é muito comum a gente falar causas excludentes da ilicitude e causas excludentes da culpabilidade, a gente já viu que as excludentes da ilicitude, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estudo de cumprimento devem alegar e o exercício irregular de direito. As causas excludentes da ilicitude, elas também são denominadas de causas excludentes. Já as causas que referem à culpabilidade, elas são chamadas de causas dirimentes. Tá? Então, às vezes, se vocês, conforme o livro de doutrina que vocês estudarem, vai estar causas dirimentes e aí vocês já sabem que eles estão se referindo à culpabilidade. Tá bom? Então, agora a gente vai adentrar, né, no conceito de imputabilidade, vai começar a estudar a imputabilidade para saber o que significa, qual é o alcance da imputabilidade. imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, não basta que a pessoa, né, para que a gente impute, né, para que seja imputado um crime contra uma pessoa, não basta que a pessoa conheça, né, entenda o caráter ilícito do fato. É necessário, mais do que isso, é necessário que a pessoa consiga se determinar de acordo com esse conhecimento da ilicitude. A gente vai ver que existem casos que a pessoa até sabe que o fato é ilícito, mas ela não consegue se segurar, né, na prática da conduta e acaba cometendo um fato típico e ilícito, né, então, é justamente para que a gente consiga saber se a pessoa é imputável ou inimputável, né, imputável, a pessoa responde criminalmente pelo crime e a inimputabilidade a pessoa não vai responder, né, ou pelo menos não vai receber uma pena em razão desse crime, né, desse fato que foi praticado. Então, é bom que a gente saiba que na imputabilidade a pessoa, além de ter o conhecimento do crime, ela precisa conseguir se determinar de acordo com esse entendimento, tá bom? Tem esses dois requisitos que a gente está analisando agora. Então, além da capacidade de entender o caráter lícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. apresenta um caráter intelectivo consistente na capacidade de entendimento e outro volitivo que é a faculdade de controlar e comandar a própria vontade. Então, é o que a gente estava dizendo aqui. Apresenta um caráter intelectivo no sentido do quê? Da pessoa conhecer a ilicitude, né, conhecer o caráter ilícito do fato e a outra num caráter volitivo, num caráter de vontade, um caráter da pessoa ter aptidão para controlar ou não esse seu ato, né, esse seu ato que ela sabe que pode saber que é ilícito, mas ela não consegue às vezes se controlar nesse seu ímpeto de praticar o fato. Então, faltando qualquer um desses elementos, ou seja, faltando ou o conhecimento do caráter ilícito do fato ou da pessoa conseguir se determinar, conseguir determinar essa sua vontade, essa sua conduta, faltando qualquer um desses elementos, o agente não será considerado responsável pelos seus atos. a gente está vendo aqui, né, que é a capacidade de entender o caráter do fato, determinadas, capacidade, então, para que vocês também consigam compreender melhor, capacidade é a compreensão não apenas da possibilidade do entendimento e vontade, né, que se diria mais uma capacidade penal, mas também a aptidão para praticar atos na órbita civil, na órbita processual, que se refere mais a uma capacidade processual, então, ela tem não só uma capacidade penal no sentido de compreensão de, né, da possibilidade de entendimento, como também da aptidão de praticar atos na, na seara processual. A regra, né, é que todo agente é imputável, a não ser que ocorra uma causa excludente da imputabilidade, é o que a gente, é o que a gente tem no, é a mesma regra das excludentes de, de ilicitude, né, então, em regra, né, como a gente até falou, o caráter indiciário da ilicitude. Então, a princípio, a pessoa que pratica um fato típico, ela também seria, ela também pratica um fato ilícito, a não ser que esteja presente uma causa excludente da ilicitude. Aqui, na, na, na questão da imputabilidade, a gente também presume que a pessoa, que o agente que praticou um fato típico e isto, ele seja imputável, a não ser que se demonstre que existe uma causa que exclui a imputabilidade, né, uma causa excludente de imputabilidade, tá bom? mas a regra, a regra é que todas as pessoas, os agentes são imputáveis, tá? Só se demonstrar uma causa que afaste a imputabilidade, que exclua a imputabilidade, tá bom? Então, a gente vai ver a primeira, a primeira causa que exclui a culpa, a imputabilidade, tá bom? A primeira causa que exclui a imputabilidade é a doença mental. A doença mental é a perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem, é a perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem, capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender, capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de comandar a vontade de acordo com esse entendimento. é a perturbação mental psíquica de respeito à parte mais psicológica da pessoa, capaz de eliminar ou afetar. Eliminar é quando se retira totalmente ou afetar é quando há parcialmente uma uma perturbação ou uma 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 eliminação ou afetação quer dizer, a eliminação retira toda a capacidade mental da pessoa e a afetação a pessoa tem uma capacidade mas ela não é plena é isso que quer dizer o afetar o caráter criminoso né a compreensão do caráter criminoso tá certo o Manoelson acho que tem uma uma dúvida é isso Manoelson isso é professor quando o senhor estava falando do caráter né do elemento e que o agente tem que terminar né ou seja ele tem que controlar é ficou uma uma dúvida em relação a determinar se de acordo né por exemplo professor só pra pra você entender a gente tem lá determinado agente e o agente ele entende o caráter lícito mas ele não consegue se controlar né em relação a a conduta dele ele comete o ato lícito é a dúvida é de certa forma então eu entendo que todo agente que comete o crime não conseguiu se controlar então ele não mas mesmo assim ele é ele sofre né ele é imputado eu não entendi eu não sei se eu fui claro na pergunta é na verdade como tá cortando bastante pelo menos pra mim tá cortando bastante o seu áudio eu tive até dificuldade de entender mesmo a pergunta não sei se tá cortando pra todo mundo é pra mim cortou também mas cortou bastante o seu áudio eu tive dificuldade de entender mesmo é tá cortando bastante mesmo ainda tá cortando professor ou melhorou agora melhorou certo perguntei em relação a imputabilidade né ela tem o elemento ali né que o intelectual o indivíduo tem que entender o caráter né ilícito da conduta e ele precisa determinar-se né ele tem que se controlar em relação a conduta dele aí a pergunta é se a gente tem lá o o indivíduo A ele entende o caráter ilícito mas ele pratica o crime então ele não conseguiu controlar a conduta dele mas mesmo assim a gente tem que o indivíduo independente dele conseguir se controlar ou não ele é imputado eu não entendi como que esse se controlar em relação a conduta como que quando que não vai ser ele não vai ser imputado né quando que ele não vai ser responsabilizado é isso exatamente isso que a gente vai ver agora quais são as 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 modalidades as as espécies que causam algo que a pessoa não consegue ou não consegue entender o caráter ilícito do fato ou ela não consegue se controlar é justamente isso que a gente vai ver a partir de agora ok então professor tá certo tudo bem o primeiro o primeiro a primeira hipótese justamente é quando a pessoa tem uma doença mental a pessoa que tem uma doença mental né e posso citar aqui um exemplo da pessoa que tem uma esquizofrenia né a pessoa que é esquizofrênica ela tem essa doença mental e muitas vezes ela não consegue né ela até pode saber que o o fato né é ela sabe que o fato é ilícito mas ela tem um problema mental ela ela acha que os outros né tão perseguindo ela né ela ela pode ver alguém na rua e falar pô essa pessoa tá me seguindo a pessoa tá indo né andou um quarteirão no mesmo no mesmo quadro que ela anda na segunda quadra e ela fala a pessoa que é esquizofrênica ela fala pô essa pessoa tá me seguindo não é possível é o segundo quarteirão que ela anda atrás de mim é se ela tá me perseguindo é porque ela quer me matar se ela quer me matar eu preciso matar ela primeiro eu até eu sei né eu posso saber que matar uma pessoa é crime mas na minha compreensão eu falo bom se ela quer me matar eu preciso matar ela antes o pensamento do esquizofrênico infelizmente ele tem essa essa doença mental que ele não consegue né ele tem uma certa uma certa mania de perseguição né uma das características do esquizofrênico então ele 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 às vezes pratica ele sabe que o que ele tá praticando é ilícito mas ele ele não consegue controlar porque ele a cabeça dele gira de uma forma né pensa de uma forma diferente e aí ele 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 né qualquer 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 situação normal pra as pessoas que não tem essa essa doença mental não não representaria qualquer problema pro esquizofrênico torna-se um avalanche né torna-se algo extremamente preocupante pra ele algo que ele não consegue né esquizofrênico pode né porque é uma pessoa até certo ponto normal de mente então sabe né que matar alguém é crime não é um crime de homicídio mas ele ele entra numa numa certa paranoia né e aí ele acha que ele tá sendo perseguido e se ele não matar essa pessoa a pessoa vai matar e acaba matando então ele não consegue controlar a sua a sua ação então por isso que uma das das hipóteses né que acarretam a inimputabilidade da pessoa é justamente a doença mental e isso na prática como é que a gente vai mas é só alegar então que que é esquizofrênico que aí não vai responder pelo crime não não é bem assim né então como como que é na prática na prática a gente se há uma alegação de esquizofrenia a gente vai pedir pra que seja realizado um laudo pericial né um médico analise essa essa pessoa né que submeta a um a uma a uma perícia essa pessoa pra saber se essa pessoa ela ela tem conhecimento se puder justamente isso que o o perito né que o médico né o médico porém vai analisar se essa pessoa tem conhecimento da ilustrúdia pode ser até que ela não tem nem esse conhecimento o grau de perturbação mental dessa pessoa é tanto que ela não sabe nem que esse fato é ilícito ou ainda que saiba que esse fato é ilícito se ela tinha condição de se determinar de frear né esse esse ato e aí é justamente aí que o médico vai é emprestar seus conhecimentos né porque o juiz de direito o o promotor de justiça o advogado é na maior parte das vezes ele não tem esse conhecimento médico né pra saber né às vezes num interrogatório né que é o único ato que ele vai ter contato né que o juiz o promotor vão ter contato com o o acusado pra saber bom esse cara nessa pessoa esse tá sendo acusado aqui ele é esquizofrênico então não não tinha conhecimento do do fato do caráter ilícito ele não conseguiu se controlar e aí não não merece receber pena então essa essa doença mental ela é aferida e ela é diagnosticada por meio de um médico tá bom então pra que eu posso trazer a parte prática pra vocês essa essa doença mental vai ser aferida por um médico perito né um médico que passou em concurso e tal ou que não passou às vezes tem cidades do interior que não tem médico mas aí o juiz nomeia um médico pra que seja feita essa perícia e aí nessa perícia tanto o juiz quanto o promotor quanto o advogado podem fazer quesitos né pra esse médico responder pra que com a resposta a esses quesitos a gente consiga saber se a pessoa ela é imputável ou ela é inimputável ou até pode acontecer ser semi-imputável né então ela na pessoa semi-imputável ela vai responder pelo crime mas a gente vai ver que vai ter uma 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 possibilidade pro juiz ou de reduzir a pena ou de aplicar uma medida de segurança tá bom mas parece que o Bruno tem uma pergunta professor você acabou de me responder a minha pergunta mas no caso se ela é semi-imputável ela vai responder só que não como uma pessoa imputável certo isso aí ela vai o juiz vai ter a gente vai ver logo mais Bruno mas a pessoa pode ou responder com uma redução da pena né por exemplo o crime é ele seria condenado a quatro anos se a pessoa se o laudo deu que a pessoa é semi-imputável o juiz pode reduzir a pena de um terço a dois terços então é uma redução considerável ou o juiz pode aplicar em vez de uma pena uma pena privativa de liberdade ficar presa o juiz pode aplicar uma medida de segurança medida de segurança ou uma medida de internação a pessoa é internada naqueles hospitais psiquiátricos que a gente já muitas vezes muitos de vocês já podem ter visto alguma coisa assim em filme talvez ou pode ser submetida a tratamento ambulatorial se é um tratamento ambulatorial a pessoa passar num CAPS num posto de saúde pra fazer um tratamento pra que ela não consiga lidar com essa doença que tem com esse problema que ela tem tá bom mas é isso que é a doença mental é uma pessoa que tem uma capacidade né que não consegue que elimina a vontade ou esse conhecimento ou mesmo que ela que ela tem uma redução parcial né essa redução parcial pode até acarretar numa semi-impotabilidade tá bom mas isso a gente a gente precisa de um laudo como eu falei pra gente saber o que que é exatamente por aqui né ainda dentro da doença mental a gente tem a dependência patológica de substância psicotrópica né como com as drogas né que a gente é acostumado cocaína crack então essa dependência patológica né patológica no sentido de doentia né por isso que tá dentro da 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 doença mental né dependência patológica é o que é uma doença mesmo né configura a doença mental sempre que retirar a capacidade de entender ou de querer do agente então essa essa esse exame que vai ser feito né tá regulado no artigo 45 do artigo 45 ao artigo 47 da lei 11.343 de 2006 que é a lei de drogas que a gente tem atualmente em vigor no no Brasil tá bom então é essa 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 pessoa que consome desenfreadamente droga não é que ah então se a pessoa consumir desenfreadamente droga ela 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 vai ser considerada inimputável então se ela praticar um um assassinato é com sob efeito de droga ela ela vai ser inimputável não necessariamente tá bom essa 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 esse crime que ela pode cometer vai ter que ser analisado né a pessoa vai ser submetida a uma perícia médica e aí o médico vai ver se essa pessoa tinha e isso é analisado o que é importante é analisado no momento dos fatos a gente vai ver um pouco mais pra frente isso mas é no momento dos fatos que se afere se a pessoa tinha ou não capacidade de entender o caráter ilícito e se determinar nesse sentido de não praticar o crime tá certo mas então o que é importante aqui é que nem toda pessoa que usa drogas é um dependente patológico dessa substância tá bom então né no sentido de ser de constituir de configurar até uma doença mental né a gente né tem inúmeras pessoas que consomem drogas e tem uma vida normal e tem uma 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 postura social é sem nenhum problema então pra que configure né uma doença mental e a pessoa seja considerada inimputável né no dia a dia a gente pega com com alguma frequência né a pessoa tá tá praticando o tráfico de drogas por exemplo né porque muitas vezes a pessoa já não tem mais dinheiro pra pra comprar as drogas e aí o traficante angaria ela pra vender as drogas pra ele e aí no final do dia dá ou paga algum valor ou dá uma determinada quantidade de droga pra essa pessoa se essa pessoa for pega nessa situação né de vendendo droga ela vai ser vai ser imputada a ela o crime de tráfico de drogas e aí muitas vezes a defesa alega que essa pessoa tem uma doença mental né ela é dependente da droga e ela precisa pra que ela pra que ela consiga comprar a droga ela precisa vender porque ela já perdeu tudo já não tem mais trabalho não tem mais família e a forma que ela tem pra conseguir usar é vender pra conseguir algo pra ou de dinheiro ou em espécie mesmo né em droga mesmo pra ela consumir então às vezes a defesa sustenta né alega essa dependência química né essa dependência patológica do uso de droga então nesse caso a gente vai ser primeiro pra que o juiz defira essa perícia é necessário ter algum indicativo de que realmente essa pessoa tem uma dependência né não basta não basta simplesmente a defesa legal a defesa é o que se faz para se conseguir efetivamente se defira essa perícia a defesa legal já foi internado oito vezes aqui ó os documentos os relatórios médicos que demonstram que ela foi internada oito vezes em uma clínica pra pra reabilitação e aí sim com uma prova mais concreta de que a de que a pessoa tem esse problema né tem essa doença aí sim o juiz defere o o a realização dessa dessa perícia tá certo então não basta só simplesmente você alegar né o o esse problema é preciso que se comprove que se demonstre que ela que ela de fato tem essa essa doença tá bom é o Bruno não sei se você está querendo perguntar de novo ou se a sua mão continua levantada da pergunta anterior então não professor eu já tirei minha mão é bom tá aparecendo pra mim aqui então vamos agora agora só sumiu beleza aí vamos então analisar outra causa de inimputabilidade né que é o desenvolvimento mental incompleto seria o desenvolvimento mental incompleto é o desenvolvimento que ainda não se concluiu devido a recente idade cronológica do agente ou a sua falta de convivência em sociedade ocasionando a imaturidade mental ou emocional então desenvolvimento mental incompleto para quem está anotando é o desenvolvimento que ainda não se concluiu ou devido a recente idade cronológica do agente ou a sua falta de convivência em sociedade ocasionando imaturidade mental e emocional então é preciso aqui que a gente divida esse desenvolvimento mental incompleto basicamente em duas questões daqueles que ainda que tem uma idade cronológica recente e nesses daí quem a gente colocaria as pessoas menores de 18 anos o código penal ainda estipula a minoridade penal em 18 anos então segundo o código penal aqueles que não atingiram os 18 anos o aqueles que ainda não atingiram 18 anos o código para o direito penal brasileiro não tem uma uma idade cronológica apta a conhecer a sua ilicitude e determinar-se de acordo com esse entendimento então os menores de 18 anos estão no primeiro caso e aqueles que a sua falta de convivência em sociedade aqueles que não convivem em sociedade em razão disso tem uma considerada uma imaturidade do do mental e emocional quem que a gente poderia colocar nesse segundo caso a título de exemplo os indígenas os indígenas pelo menos aqueles que não tem contato ou não tem um contato mais próximo com a civilização eles pelo menos para o direito eles não tem não tem considerado uma uma maturidade mental e emocional que podem ser consideradas para fim de imputabilidade do do agente é importante que a gente diga que em relação aos aos menores de 18 anos apesar deles não poderem ser imputáveis para o direito penal eles têm o estatuto da criança e do adolescente que prevê que apesar deles não poderem receber pena uma medida uma medida de reclusão por exemplo a pessoa ficar presa num estabelecimento junto com maiores de 18 anos eles podem eles se submetem a medida socioeducativa o que que são medidas socioeducativas são as penas né são as penas que são aplicadas aos menores de 18 anos e aí tem todas as particularidades dessas penas aplicadas aos menores de 18 anos no 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 código no no estatuto da criança do adolescente tem uma medida que é semelhante a de reclusão do 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 maior seria a internação né a pessoa quando o adolescente né que quando pratica um um fato mais mais grave ele pode ele pode ficar recluso né mas essa reclusão tem o nome de internação e ela pode se dar por até no máximo três anos né aqui no no código penal a gente sabe que a o tempo é muito maior né e agora com essa com essa lei anticrime que teve aumentou ainda mais a possibilidade né da pessoa ficar presa mas então o o desenvolvimento mental é incompleto então aqui a gente a gente vê que não é que a pessoa não vai receber pena né a pessoa no caso do do menor de 18 anos ele vai ele vai ele vai responder no na vara da infância e juventude e vai responder pode sim ser receber uma medida sócio-educativa com relação aos aos indígenas né o laudo pericial segundo no decisões que o Supremo Tribunal Federal já já proferiu é é imprescindível um laudo pericial para se aferir a imputabilidade dessas pessoas né porque não basta a pessoa ser indígena ser indígena é necessário que essa pessoa ela demonstre que em razão dela não ter uma convivência social ela não não tem conhecimento das normas do do direito ou de que ela não sabe não sabe se determinar de acordo com essas normas porque a gente sabe que hoje né tem tribos indígenas que são né que tem um contato né com a civilização com a sociedade muito grande então a pessoa fala ah eu não sabia que não podia matar ah eu não sabia que não podia roubar ela evidentemente ela não vai ela não não é possível ela alegar isso quer dizer até possível alegar mas não é possível que um juiz que um promotor que aceitem essa alegação porque o contato dela no do meio social com a civilização é muito grande então ela ela essa pessoa esse indígena sabe que não não poderia praticar esse ato e é por isso que que o STF né existem decisões do do Supremo Tribunal Federal dizendo que é necessário né um laudo pericial para comprovar que esse esse indígena não tem um uma convivência social grande e que em razão dessa ausência de convivência né ela ele ele não sabe não tem conhecimento do do direito né existem crimes que que são mais comuns que não é possível que a pessoa mas existem crimes que né um indígena que não tem contato né com a com a civilização é difícil um estelionato um crime de duplicata simulada né não vai saber nem o que é uma duplicata mais um crime de duplicata simulada então é por isso que o Supremo Tribunal Federal tem em algumas decisões ele ele fala que é imprescindível um laudo pericial para que se comprove se demonstre essa inimputabilidade do do indígena tá bom uma terceira hipótese é o desenvolvimento mental retardado e aqui não a palavra né colocar retardado não é uma coisa pejorativa no sentido de que não 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 é avançado né não se concluiu no sentido do esse desenvolvimento mental né então é o desenvolvimento é aquele que é incompatível com o estágio de vida em que se encontra a pessoa né estando portanto abaixo do desenvolvimento normal para aquela idade cronológica onde a plena potencialidade jamais será atingida isso que é importante a gente a gente colocar né que essa essa potencialidade né de desenvolvimento mental jamais vai ser atingida tá bom como um exemplo que a gente tem né na doutrina são os exemplos dos do surdo e mudo do surdo e mudo surdos e mudos que não tem qualquer capacidade de entendimento e autodeterminação a gente sabe que tem surdos e mudos que tem perfeita convivência social e e aí não não se refere a esses surdos e mudos se referem ao surdo e mudo que não tem capacidade de entendimento não tem qualquer capacidade de entendimento e de autodeterminação né que são mais dependentes de uma terceira pessoa né em relação a esses esses surdos e mudos aí se aplica a essa essa inimputabilidade que a gente tá que a gente tá trazendo aqui tá bom então esse desenvolvimento mental retardado é aquele que é incompatível com a vida em que se encontra a pessoa né problema pessoa de 30 anos você já imagina que ela tenha um pleno desenvolvimento mental mas se essa pessoa for surdo e muda e esse surdo e mudo não tem uma capacidade né ele é altamente dependente e uma terceira pessoa não conseguiu se desenvolver plenamente com com relação a sua idade cronológica aí nesse caso pode-se se ele vier a praticar algum algum fato criminoso pode-se alegar essa essa inimputabilidade tá bom critérios de aferição da inimputabilidade né a gente tem aqui alguns critérios né que são utilizados para que a gente analise se a pessoa né se é imputável ou se ela é inimputável tá bom o primeiro sistema que tem é o relativo ao sistema biológico segundo esse sistema biológico somente interessa saber se o agente é portador de alguma causa de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado sendo irrelevante indagar acerca de suas reais e efetivas consequências no momento da ação ou da omissão então segundo esse sistema ele só analisa se está presente a causa de que a gente viu por exemplo uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou um desenvolvimento mental retardado se tiver presente essa causa para se analisar e não se verifica se ele conseguia ter o entendimento se ele conseguiu se determinar com esse entendimento esse sistema ele é utilizado de forma excepcional e relativo aos menores de 18 anos com relação aos menores de 18 anos se a pessoa tiver 17 anos e praticar um fato equiparado a crime porque é assim que a gente diz quando é menor de 17 anos a gente não fala que ele praticou um crime a gente fala que ele praticou um fato equiparado a crime se ele praticar se ele matar alguém por exemplo não importa e ele tem 17 anos não importa se ele sabia que matar alguém é crime se ele conseguia se determinar e não praticar esse crime porque hoje em dia uma pessoa de 17 anos 11 meses e 28 dias uma pessoa praticamente maior ela tem plenitude do plenitude mental então não tem por que ela ela responder ser considerada inimputável mas como em relação à inimputabilidade dos menores de 18 anos se adotou o sistema biológico e segundo esse sistema biológico estando presente uma uma das causas não importa se a pessoa tinha conhecimento se ela não tinha conhecimento se ela conseguiu se determinar se ela não conseguiu pouco importa está presente a causa é suficiente para que a pessoa seja considerada inimputável né então na doença mental não na doença mental a gente vai ver que o critério é outro mas em relação ao sistema biológico basta que esteja presente a causa não importa né se é irrelevante indagar acerca de suas reais e efetivas consequências no momento da ação ou da omissão tá bom não importa se ele tinha um desenvolvimento mental porque às vezes você pega uma pessoa de 16 anos que tem um desenvolvimento mental melhor do que uma pessoa de 20 né hoje em dia é perfeitamente possível mas se os dois praticarem crime juntos uma pessoa de 20 uma pessoa de 16 a pessoa de 20 vai responder utilizando o código penal e as leis processuais e as leis referentes ao código penal e o código de processo penal e o de 16 anos né o de 16 anos pode ter ele partido dele a ideia ter ele chamado o o de 20 anos pra praticar o crime junto ele vai responder com o sobre a batuta do estatuto do do da criança do adolescente e o maior vai responder no código penal tá bom então justamente porque em relação aos menores de 18 anos a imputabilidade que a regra de imputabilidade foi adotada a do sistema biológico tá bom o segundo sistema sistema psicológico sistema psicológico preocupa-se se no momento da ação ou omissão delituosa ele tinha ou não condições de avaliar o caráter criminoso do fato e de orientar-se de acordo com esse entendimento volta a sua atenção apenas para o momento da prática do crime esse esse sistema psicológico ele não foi adotado para nenhuma das hipóteses de inimputabilidade no no código penal tá bom esse sistema a gente vê que ele só está preocupado com o momento do crime tá independente de tudo que circunda a a prática do crime ele só analisa só só analisa as condições né do do agente né de ele ter a possibilidade ou não de se conter e de entender o caráter criminoso apenas no momento do crime o o sistema que foi adotado pelo código penal como regra né porque a gente já viu que excepcionalmente foi adotado o sistema biológico para os menores de 18 anos mas o código penal adota como regra o sistema biopsicológico segundo esse sistema exige que exige-se que a causa geradora esteja prevista em lei e que além disso atue efetivamente no momento da ação delituosa retirando do agente a capacidade de entendimento e vontade então não basta que a pessoa não consiga ter a compreensão no momento dos fatos como prever o sistema psicológico é necessário que essa causa esteja prevista em lei e além disso que ele não consiga realmente se determinar e compreender o caráter ilícito do fato tá bom então é esse exatamente esse o sistema que foi adotado pelo pelo nosso código pelo nosso código penal tá bom então exige-se que a causa geradora esteja prevista em lei né a gente já viu quais são as causas que estão previstas em lei doença mental a inimitabilidade a causa de ser maior de 18 anos então deve estar prevista em lei e além disso ela deve atuar efetivamente por isso que é necessário um laudo muitas vezes um laudo médico para a comprovação se no momento em que foi praticada a conduta se no momento que foi praticada a conduta se ela se a pessoa não tinha a possibilidade de de se determinar de se conter ou e se ela tinha essa consciência da ilicitude tá bom por isso que é importante um laudo médico então apenas depois de se constatar que o réu foi o autor de um fato típico ilícito é que o juiz passará ao exame da culpabilidade foi exatamente isso que a gente já já mencionou né primeiro a gente vê se o fato é típico depois se ele é ilícito e se ele é ilícito a gente vê por exclusão né se estão presentes algumas causas de alguma causa de exclusão da ilicitude aí ele ele não vai ser considerado ilícito se não estiver presente nenhuma das causas de exclusão da ilicitude aí sim ele é considerado ilícito né provada por exame de sanidade mental a inimputabilidade o agente será absolvido mas receberá medida de segurança o que ocorre na prática é é isso o quando está quando a pessoa por exemplo tem uma doença mental né e foi constatada essa doença mental né o caso do esquizofrênico por exemplo foi constatada aquela que essa pessoa é esquizofrênica que essa pessoa não tinha a potencial consciência da ilicitude não tinha a consciência da ilicitude e que além de não ter a consciência da ilicitude ele não conseguia se determinar né não conseguia controlar as suas ações nesse caso ele vai ser considerado inimputável ao réu inimputável o réu inimputável ele não pode ser condenado né então o que que o juiz faz ele aplica uma uma sentença de absolvição mas não é uma sentença de absolvição como a gente está acostumado a ver na prática o juiz pode absolver por inúmeros inúmeros motivos como por exemplo a pessoa não praticou o fato ficou demonstrado que a pessoa não foi não foi ela que praticou o fato ou ficou o Ministério Público não conseguiu provar que foi ela que ela que ela que foi ela que praticou o crime então o juiz pode absolver por pode absolver por insuficiência probatória na fase da denúncia vigora o princípio do indúbrio pro societate ou seja na dúvida a favor da sociedade então na fase de denúncia se existir dúvida se foi a pessoa ou se não foi o Ministério Público deve oferecer a denúncia na fase de sentença vigora o princípio do indúbrio pro réu aí inverte aí na fase de sentença se não existirem provas ainda depois da instrução ainda persistir a dúvida a respeito de se foi o réu que praticou o fato ou não aí o juiz deve absolver o juiz pode absolver também se reconhecer que o fato não existiu por exemplo está sendo alegado um crime de estupro e aí vem um laudo sexológico por exemplo dizendo a vítima fala que ela foi submetida a conjunção carnal ela faz um laudo sexológico e o perito constata que não existe vestígio de relação sexual recente de conjunção carnal recente se não existir vestígios de conjunção carnal recente o juiz pode entender que o fato não existiu e se o fato não existiu ele pode ele pode absolver a pessoa que está sendo processada por inexistência do fato então existem uma série de hipóteses que o juiz pode absolver nesse caso nessas hipóteses o juiz absolvendo a pessoa que seria a absolvição própria o juiz não vai aplicar qualquer penalidade se a pessoa foi absolvida por exemplo porque foi reconhecido que o fato não existiu não faz nenhum sentido o juiz eu reconheço que eu absolvo mas vou aplicar uma prestação de serviços à comunidade para essa pessoa se o fato não ocorreu por que eu vou ter que prestar serviço à comunidade não faz nenhum sentido na absolvição imprópria que é em relação aos inimputáveis o juiz absolve porque essa pessoa não pode receber pena mas ele aplica uma medida de segurança ele aplica medida de segurança não é considerada pena tá bom então o juiz nesse caso ele absolve porque a pessoa tem uma doença mental mas se a pessoa tem uma doença mental é preciso que ela se trate né então o juiz na absolvição imprópria né quando a pessoa tem uma doença mental por exemplo ele absolve a pessoa mas ele aplica uma medida de segurança por exemplo um tratamento ambulatorial né ele vai mensalmente passar no CAPES para fazer um tratamento para que você consiga lidar com essa doença mental que você tem para que você consiga se conter para que você consiga né conviver em sociedade com essa doença mental que você tem ou se o fato é mais grave né se o fato for demonstrar uma uma que o agente pode colocar em risco maior a sociedade e aí o tratamento ambulatorial nesse caso não é suficiente aí ele determina a internação da pessoa num hospital psiquiátrico né e aí a pessoa fica né com a sua liberdade restrita e aí ela vai ter um processo de execução né para acompanhar esse cumprimento dessa medida de segurança e aí a gente vai ver né vai sendo submetida a perícia médica para ver se essa essa periculosidade vai cessando e aí essa pessoa pode ser colocada em liberdade novamente tá bom mas mas o que é importante vocês saberem é que o inimputável ele não vai ser condenado ele vai receber uma sentença de absolvição mas essa sentença de absolvição é o que a doutrina chama de absolvição imprópria por quê? porque na absolvição própria não há a imposição de nenhuma penalidade de nenhuma medida de segurança na absolvição imprópria não há aplicação não há imposição de pena mas a aplicação de uma medida de segurança é a prova da inimputabilidade do acusado é fornecida por meio de exame pericial e a gente já analisou isso como que é feito por quem é feito esse exame pericial a resposta aos quesitos é importante que se o Ministério Público faz algum quesito e o médico por exemplo não responde a contento do promotor de justiça por exemplo o promotor de justiça pode pedir uma complementação desse quesito para que o médico esclareça melhor alguma resposta que ele deu alguma consideração que ele fez no laudo tá bom então se o o médico também ele muitas vezes ele não não fez um curso não fez uma faculdade de direito então às vezes ele dá uma resposta e aí o juiz ou o promotor ou o advogado eles não não conseguem compreender direito o que o médico quis dizer em qual sentido ele quis se posicionar e aí é possível que esse esse laudo né seja complementado com com quesitos suplementares feitos tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz de direito quanto pelo advogado tá bom dando sequência então uma quarta hipótese a embriaguez né aí muita gente pode falar bom agora prestar mais atenção porque agora essa parte me interessa né então vamos ver então o que que é embriaguez qual é quando que a embriaguez pode acarretar a inimputabilidade do do agente primeiro embriaguez o que que é embriaguez é a intoxicação aguda e transitória causada por álcool por álcool ou qualquer substância de efeito psicotrópico qualquer o álcool a gente sabe né qualquer qualquer bebida que tenha o álcool seja cerveja seja seja vinho seja qualquer qualquer bebida que tenha que tenha essa substância né ou qualquer substância de efeito psicotrópico seria né substância de efeito psicotrópico seria o ópio a cocaína né o LSD né o ácido listérgico né então seria essas essas hipóteses ou então a gente até tem né na doutrina tem alguns doutrinadores que colocam né as as fases da da embriaguez né que a primeira fase não que a pessoa precise passar por todas por todas essas fases mas o a primeira fase que alguns doutrinadores colocam que é a fase da excitação né que é que é provocada pela pela bebida que é a a fase do macaco né que eles dizem dessa dessa fase da excitação né que provoca né uma euforia na pessoa né a segunda a segunda fase seria a fase da depressão né que seria também que é conhecida como a fase do leão né que a pessoa apresenta uma maior irritabilidade né muitas vezes nessa fase que a pessoa acaba cometendo algum algum crime um pouco mais mais violento né é a terceira fase que é a fase do sono que a doutrina também chama de fase do porco né que a pessoa acaba dormindo profundamente né acaba largada lá sem produzir qualquer reação né então nessa fase do sono né da sonolência do sono profundo ela fala então nessa fase não dá pra não dá pra praticar crime não dá pra praticar crime por ação né a pessoa só pode cometer algum crime é omissivo né se a pessoa é obrigada a agir e em razão de embriaguez acaba dormindo profundamente e ela deixa de prestar algum cuidado que ela seja obrigada a prestar ela pode responder por esse resultado né a gente já viu os crimes de omissão né os crimes omissivos e aí nessa fase ela pode responder por esses crimes tá bom só a título de curiosidade de ilustração quis trazer essas fases da embriaguez que às vezes a gente encontra em alguns doutrinadores agora a gente vai ver então as espécies de embriaguez a primeira seria a embriaguez não acidental a embriaguez não acidental a gente vai ver que pode ser voluntária né a primeira primeira hipótese pode ser a voluntária ou dolosa né o agente ele ingere a substância alcoólica né ou a substância de efeitos análogos né com a intenção de embriagar-se né a pessoa tá lá ela vai pra beber ela bebe querendo se embriagar né querendo sair da sua parte mais são né querendo de fato ficar consumida pelo álcool né então essa seria a embriaguez não acidental né que a pessoa faz isso de forma por vontade própria né e a gente vai ver depois qual é as hipóteses de embriaguez acidentais né mas nessa nessa hipótese né embriaguez não acidental voluntária ou a gente quer né o desejo dele é embriagar-se ele consome a bebida alcoólica não por prazer ele quer chegar no estado de embriaguez tá bom a segunda a segunda hipótese seria de embriaguez não acidental ainda né seria a embriaguez culposa embriaguez culposa o agente quer ingerir a substância mas sem a intenção de embriagar-se mas apesar dele não ter essa intenção de embriagar-se essa embriaguez acaba acontecendo né por por uma imprudência né ele vai começa a tomar e toma uma toma duas toma três não levantou para que ele levanta ele vê que ele já passou da conta né então essa seria a culposa né ele tem a intenção de de tomar ingerir a bebida alcoólica mas ele não tem essa intenção mesmo de de ficar bêbado né ele acaba ficando por o que ele não não se não se cuidou não não prestou atenção no que no quanto que ele estava tomando e aí a hora que ele vê né já já foi a embriaguez pode ser completa né que aquela a embriaguez completa é aquela que retira totalmente a capacidade de entendimento e vontade do agente tá então na embriaguez completa o agente não tem nenhum mas nenhuma capacidade de entendimento né e de vontade é pra se determinar tá bom e a a incompleta ela retira apenas parcialmente a capacidade de entendimento e autodeterminação agora mas por que que a gente tá vendo tudo isso essa essa conforme a embriaguez ela tem as consequências né é a consequência a embriaguez não acidental ela jamais exclui a imputabilidade do agente seja voluntária seja culposa seja completa seja incompleta pois no momento que ingeria a substância ele era livre para decidir se devia ou não fazer então em relação a embriaguez não acidental que é o que a gente encontra na grande maioria dos casos né do do dia a dia né não é uma embriaguez acidental é sim uma embriaguez não acidental né ou a gente quer beber para para ficar embriagado né ou a gente quer beber mas não para ficar embriagado e acaba né passando passando do ponto mas o que é importante é que a embriaguez não acidental ela jamais exclui a imputabilidade do agente ou seja se o agente cometeu o crime e estiver embriagado e essa embriaguez não for acidental aí ele vai responder ao processo e pode ser punido por ele tá bom desculpem mas então por que que essa essa embriaguez né não acidental ela ela não exclui a imputabilidade justamente por aplicação de uma teoria a teoria que a gente chama da teoria da axiolibra em causa né as ações livres na causa segundo essa teoria a conduta se pune o agente porque a conduta originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito né quando na origem o agente era livre pra saber se ele queria beber ou se não queria beber e se ele quis beber ele tem que responder por essa por essa sua conduta então essa teoria da axiolibra em causa se refere a ação livre na origem a ação livre na origem por que porque quando ele começou quando ele ingeriu a bebida alcoólica ele era livre pra saber se ele deveria fazer isso e na forma que ele deveria fazer isso na quantidade que ele deveria fazer isso então por mais que a pessoa quando praticou o crime ele ele não tinha a capacidade plena de entendimento quando ele começou a beber ele 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 tinha esse conhecimento ele tinha a consciência da indissitude ele conseguiria se portar pra controlar as suas ações então por isso que essa teoria da crime em causa defende e sustenta o que o o na embriaguez não acidental a pessoa não importa se é completa se é incompleta é e pouco importa ela vai responder pelo pelo crime que ela pela conduta que ela praticou então a gente vê que essa teoria da axolimimica considera-se o momento da ingestão da substância e não da o da prática delituosa essa teoria faz justamente isso ela pega o momento em que a pessoa ingeriu a bebida alcoólica pra saber se nesse momento ela tinha as plenas a plena capacidade de se determinar e de conhecer o caráter ilícito e aí ela 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 pune justamente a razão disso é uma é uma teoria que é bastante usada né na prática justamente porque o o o agente né que ingere bebida alcoólica a gente vai ver que é caríssimamente ele ele é uma embriaguez acidental né na maior parte das dos casos a pessoa ela voluntariamente né ela ingere a bebida e aí acaba praticando o algum crime né o o júri mesmo que eu falei de ontem o o o acusado disse né que ah não quando ele cometeu o crime ele tava ele tava bêbado é e isso não excluiu a a responsabilidade dele né o o o o juri condenou ele porque essa 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 embriaguez dele foi porque ele se colocou nessa situação né não foi alguém que obrigou ele a beber ou ele alguma forma no caso fortuita ou força maior que a gente vai ver aqui em razão de um caso fortuita ou força maior ele ficou embriagado não ele se colocou ele ingeriu a bebida alcoólica voluntariamente todos sabem que a a a ingestão excessiva de bebida alcoólica acaba alterando um pouco os seus freios né e aí você acaba cometendo algumas praticando algumas ações que se você não estivesse naquela situação talvez você não fizesse né então é em razão dessa dessa teoria que se pune o o agente da que pratica o crime embriagado de forma não acidental tá bom agora a gente vai ver então a embriaguez acidental né a embriaguez que ocorre por um motivo que não não tá na vontade mesmo do próprio agente a primeira a primeira hipótese de embriaguez acidental é aquela que é provocada aquela embriaguez que é provocada por um caso fortuito né a a alcoolização ela advém de fatores imprevistos né o exemplo clássico que a gente vê nos livros de doutrina né que é difícil a gente imaginar é aquele que uma pessoa que está caminhando e tropeça ou é uma pessoa que trabalha em tonel de de vinho por exemplo e acaba por um descuido seu caindo dentro do do tonel de vinho e acaba ingerindo uma quantidade excessiva de vinho até conseguir sair do do tonel e aí ela acaba embriagada e aí acaba praticando algum fato um fato né típico um fato ilícito um crime e aí nessa circunstância aí sim a a embriaguez como a gente vai ver vai vai excluir a imputabilidade dessa dessa pessoa né então primeira hipótese de embriaguez é a embriaguez acidental por caso fortuito né em caso fortuito é uma uma alcoolização que adivente fatores imprevistos e também tem a a embriaguez acidental causada por força maior né a força maior ela ocorre quando a intoxicação provém de força externa que opera contra a vontade de uma pessoa compelindo a ingestão da da droga então se alguém obrigar uma terceira pessoa a ingerir uma bebida alcoólica ou é consumir uma determinada droga e essa droga retira né a capacidade da pessoa né a pessoa chega no grau de embriaguez aí nesse caso né porque a pessoa foi obrigada a consumir né a pessoa coloca uma arma na cabeça e fala você vai beber e aí depois essa pessoa acaba por estar em estado de embriaguez acaba praticando algum algum ilícito nesse caso essa embriaguez foi é considerada uma embriaguez acidental e aí por ser considerada uma embriaguez acidental é o a gente vai ver aqui na sequência qual que é a consequência que é justamente quando completa né completa aquela que retira totalmente a capacidade né de compreensão e de determinação da pessoa né então quando completa exclui a imputabilidade do do agente né então nesse caso o agente fica isento de pena aqui há uma absolvição própria tá bom diferente do que ocorre na doença mental diferente do que ocorre na na nas outras duas causas de desenvolvimento mental retardado né o aqui nessa daqui o agente ele fica isento de pena ou se ou quando for incompleta né ou seja quando for parcial aí o não exclui a imputabilidade porque o agente poderia né compreender ou poderia se determinar de forma diversa aí o o agente responde pelo crime mas permite a diminuição da da pena de um terço a dois terços né conforme o grau de de perturbação que essa pessoa que essa pessoa praticou o crime tá bom isso de acordo com o próprio artigo 28 do parágrafo segundo do código penal então quando a embriaguez então for acidental né decorrente de caso fortuito ou força maior é o o se for completa exclui a imputabilidade se for é incompleta aí incide uma causa de diminuição de pena que pode ser de um a dois terços e aí vai conforme a circunstância conforme o caso o juiz vai analisar se como que ele deve diminuir a pena a Ellen levantou a mão sim professor quando consegue classificar que ela é incompleta tem alguma forma assim pra gente entender um pouco melhor como que é quando classifica que é incompleta a consequência no caso da embriaguez que aí não exclui totalmente mas ele permite a diminuição aí eu não entendi essa parte quando ela é incompleta quando ela é incompleta é justamente quando a pessoa ela poderia ter a noção do caráter ilícito né justamente porque ela não está num grau tão um grau tão alto de embriaguez que ela poderia ter consciência da ilícitude ou se ela não poderia ter mas ela conseguiria se autodeterminar é justamente isso que vai ser analisado na completa ou na incompleta se ela poderia ter esse conhecimento ilícito ou poderia se determinar esse caráter ilícito se determinar pra não praticar esse crime quando a pessoa está totalmente embriagada aí realmente a pessoa não vai lembrar do direito dos artigos do código então nessa razão disso se diz que a embriaguez é completa se a embriaguez se a pessoa consegue ter pelo menos uma noção e é justamente isso uma diminuição dessa capacidade se ela não tem noção nenhuma do que é crime do que é conseguir se determinar ela está tão louca às vezes usou muita cocaína não conseguiu e aí desde que seja acidental a pessoa foi obrigada a usar cocaína por alguém muito muito a pessoa está tão fora de si que ela não sabe o que ela está fazendo aí a pessoa a pessoa tirou uma carreira a pessoa está louca mas ela sabe o que ela está fazendo mas aí ela aproveita que já está louca para praticar um crime ah vamos lá tipo é é segue segue junto com o amigo para praticar o crime aí nesse caso aí ela tem uma noção parcial então ela responde pelo crime mas aí a pena é reduzida de um terço a dois terços entendeu além entendi sim professor obrigada nada agora outra forma de embriaguez a embriaguez patológica a embriaguez patológica ou a gente se coloca em estado de embriaguez em virtude de uma vontade invencível de consumir a droga ou a bebida trata-se de verdadeira doença mental e aí por ser uma doença por exemplo os alcoólatras os dependentes químicos eles recebem justamente o tratamento da da doença mental então nesse caso se ocorrer nessa hipótese de embriaguez patológica aí vai ser vai ser feito um laudo pericial para saber se a se a pessoa ela ela tem essa doença mental mesmo do alcoolismo ela é considerada uma 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 doença né então se tiver presente essa doença aí vai se analisar se ele é imputável se ele é inimputável ou se ele é semi-imputável e aí o tratamento vai ser justamente o o que é dado a as pessoas que tem uma doença mental né embriaguez patológica a patologia justamente é uma uma doença né a pessoa que é doente então como é trata de uma doença aí dado o tratamento que se é dado a essas pessoas então aqui não há absorvição própria né como a gente teve no na questão anterior na embriaguez anterior aqui a embriaguez ela se for demonstrada a absorvição vai ser a absorvição imprópria e a última a última hipótese de embriaguez é aquela embriaguez pré-ordenada né a embriaguez pré-ordenada é aquela que o agente ele embriaga-se já com a finalidade de praticar um crime nesse estado de embriaguez né muitas vezes a pessoa né ela não tem coragem de praticar um crime né estando nas suas plenas faculdades né e aí ela ela acaba né ingerindo uma uma bebida alcoólica ou é ingerindo uma uma droga né a cocaína por exemplo que dá uma uma euforia maior uma excitação maior né tira né como a gente já falou as drogas né e a bebida alcoólica ela tira um pouco os freios que a pessoa tem né às vezes essa pessoa tem a consciência tem esses freios mas ela se ela não ingerir nada ela não conseguiria praticar o crime então ela vai lá e ingere a bebida alcoólica ou consome uma determinada droga para conseguir conseguir praticar o o crime que ela almeja que ela deseja nesse caso além né a consequência além dela não excluir a incutabilidade ela constitui uma agravante do crime né o previsto até no artigo né 61 inciso 2 a linha L do código penal né o o o legislador acha que essa hipótese de embriaguez ela ela deve ser desestimulada né a pessoa que que ingere bebida com a intenção de praticar um crime né quando o legislador majora a pena né de alguma algum crime né de de alguma inflação penal ele o faz justamente para visando a desestimular a prática daquela conduta, né, porque se aumenta a pena, a pena é maior, acho que não compensa eu praticar essa conduta. Então, essa embriaguez pré-ordenada, ela visa justamente, essa majoração da pena visa justamente desestimular alguém a praticar o crime nessa situação, tá bom? Então, eu tive algumas hipóteses de embriaguez que podem causar a inimputabilidade do agente, algumas hipóteses de embriaguez que podem diminuir a pena que vai ser aplicada, e essa daqui, além de não excluir a culpabilidade, além de não reduzir a pena, ao contrário, ela aumenta a pena da pessoa que visa ingerir bebida alcoólica para praticar um crime, tá bom? E, agora, outra, outra, outras circunstâncias aqui, a emoção, né, a emoção e a paixão, né, pra sexta-feira, pra quem tá nessa situação, vamos tomar cuidado pra, se for praticar um crime, pra gente saber direitinho o que tá fazendo, tá bom? Emoção. Emoção é um sentimento abrupto, súbito, repentino, que toma de assalto a pessoa, é fugaz, é efêmero, passageiro, né, e a paixão? A paixão não, a paixão é um sentimento lento, que vai se cristalizando paulatinamente na alma humana, até alojar-se de forma definitiva. Bom, esse conceito doutrinário de emoção e paixão, né, e é bom que a gente saiba que nenhuma dessas duas excluem a culpabilidade, né, o artigo 28, inciso 1 do Código Penal diz que a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. Então, né, você agredir o seu companheiro, companheira dizendo que não foi emoção, é paixão demais, saiba que isso não vai excluir a sua culpabilidade. Então, essas causas que já foram mais defendidas nos tribunais, hoje em dia, né, fica até sem contexto você alegar isso, porque evidentemente que você, né, por exemplo, num crime de homicídio, você falar que matou por paixão, né, isso é evidentemente que a paixão não faz ninguém matar outra pessoa, né, a emoção, a emoção você tá num grau de excitação, não vai fazer você se isentar de pena, né, excluir a sua culpabilidade. Então, o artigo 28, inciso 1 do Código Penal diz que a emoção e a paixão não são, né, não excluem a culpabilidade. A emoção, caso o agente esteja sob seu domínio, né, pode funcionar como causa específica de diminuição de pena. Segundo, né, de um sexto a dois terços. O que que quer dizer que a emoção, caso a gente esteja sob seu domínio? Domínio é a pessoa que está tomada pela emoção, tá? A pessoa que tá tomada de emoção, tá? No grau máximo de emoção, se ela praticar um crime nessa situação, ela pode, ela não fica isenta de pena, né, não exclui a sua culpabilidade, mas ela pode ter a sua pena reduzida, isso é lógico que vai ser analisado de acordo com as circunstâncias, para ver se essa emoção é justificável ou não, né, mas ela pode ter uma diminuição de pena, né, de um sexto a dois terços, né? Uma pessoa que foi, né, ofendida, né, que foi destratada e humilhada e aí acaba, né, agredindo a outra, ela, ela, né, ou acaba indo até além, acaba matando a outra, ela pode ter uma causa de diminuição de pena, né, porque uma pessoa, né, sei lá, um garçom, por exemplo, tá atendendo a pessoa, aí o cliente vai lá e humilha ele, ofende, às vezes o garçom é tomado, né, conforme a humilhação que ele sofre, ele é tomado de uma emoção, né, e acaba, né, ela tá numa churrascaria e enfia o espeto no coração da pessoa, mata a pessoa, né, essa, conforme o que ocorreu, essa emoção que a pessoa tava, essa adrenalina que a pessoa tava, né, pode acabar, acarretar numa diminuição da pena dessa pessoa, tá bom? Mas a gente tá vendo aqui que essa, essa emoção deve, 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 ou a gente deve tá sob o domínio, ou seja, ele deve tá tomado de emoção, mas se ele não tiver tomado, ele vai ser só sob a influência, aí, né, se a gente estiver sob a mera influência da emoção, ela atuará apenas como circunstância atenuante genérica, né, o artigo 66 do Código Penal diz que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente o meio, ou seja, a própria emoção. Então, se o, se essa, se essa, é, ofensa, né, se houve um distrato do, do cliente, por exemplo, com relação a esse garçom, não houve um fato tão grave, assim, uma humilhação, né, se houve um mero distrato e o, 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 o garçom chega lá e senta o, o espeto no, 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 no peito do, o cliente, não vai estar, né, não dá para ligar, nossa, não, ele, 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 ele falou que eu não sabia servir direito, que eu devia ser iniciante, que eu não devia estar numa casa tão renomada, e aí eu fiquei tomado de emoção, não, é por isso que a gente tem que saber dosar, né, saber o conceito para tentar aplicar corretamente. Ele pode estar sob uma influência de uma emoção, ou seja, algo um pouco menor, não tomado de emoção, né, pessoa que é humilhada, que é ofendida, de forma drástica, de forma pesada pelo cliente, pode estar sob o domínio. Uma pessoa que recebeu apenas um tratamento que não gostou, pode estar sob a influência de uma emoção, e aí, nesse caso, a redução da pena se dá em um patamar menor, né, aqui a gente está vendo uma causa de diminuição de pena que vai de um sexto a dois terços. Já essa atenuante genérica, geralmente não tem um patamar fixo, que é fixado, nem em lei, nem em doutrina, mas o que geralmente se aplica, né, o juízo geralmente diminui a pena em um sexto, né, quando existe a presença de uma atenuante, nesse caso, geralmente o que se vê na prática é abaixar de um sexto, então a gente vê que quando é o domínio de emoção, a redução da pena é muito maior, porque a pessoa está tomada, a pessoa fica quase que cega, né, não exclui a culpabilidade, como a gente já viu, mas provoca uma redução na pena. A influência, a gente vê que é algo mais brando, que é algo mais leve, então essa, como é algo que é menor, a redução da pena, consequentemente, proporcionalmente, é menor também, tá bom? A paixão, a gente vê, a paixão não funciona sequer como causa de diminuição de pena, então, a lei prevê algumas hipóteses de ser, da emoção reduzir a pena. A paixão, ela não tem previsão nenhuma de diminuir a pena, tá bom? A responsabilidade diminuída, né, ou a semi-imputabilidade, é a perda de parte da capacidade de entendimento e autodeterminação, como eu estou falando aqui, né, se a perda for total, né, do entendimento ou da autodeterminação, a pessoa é inimputável, e aí, a gente já viu que ele não vai receber pena. Se o, o, a responsabilidade, né, se a inimputabilidade for parcial, ou seja, for uma semi-imputabilidade, é, a, em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental, é, desenvolvimento incompleto ou retardado, deve estar presente ao tempo do, do, da ação ou da omissão, né, então, a, a semi-imputabilidade, né, como a gente está vendo aqui, ou a responsabilidade diminuída, que é o seu outro nome, né, é a perda de parte da capacidade de entendimento ou autodeterminação em razão de doença mental ou de desenvolvimento incompleto ou retardado, são nessas, nessas hipóteses aqui, só, então, né, presente ao tempo da ação ou missão, então, é fundamental, e é, e é por isso que se, que se faz um nome, porque é, é necessário que a, essa, essa autodeterminação, né, ela se dê no momento dos fatos, porque o que pode acontecer? A pessoa, ela, ela é sã, ela pratica o crime em perfeitas, condições de faculdades mentais, mas, depois, né, ou, às vezes, o processo dura um certo tempo, depois, ela acaba desenvolvendo uma doença mental, né, e aí, se for fazer o laudo nessa, nesse momento, ela vai ver que a pessoa não tinha a capacidade de, de, de se autodeterminar, mas não, a lei fala que essa capacidade de se autodeterminar, ela tem que ser aferida no momento em que é praticado o ato, tá, e isso, o médico tem experiência, tem conhecimento pra fazer, não é, não é tão simples pra gente que faz direito, mas pra quem, é, fez medicina, né, e pra quem tem os conceitos e o conhecimento pra isso, ele consegue aferir isso, né, Então, o que é importante, então, a gente saber é que essa, essa, essa inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental, desenvolvimento incompleto ou retardado, deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, não no momento em que o exame é realizado, tá bom? Isso é importante a gente saber, imputabilidade por doença mental, desenvolvimento incompleto ou retardado, ela é aferida no momento em que o crime é praticado e não no momento em que o exame é realizado, tá bom? O agente é imputável, mas, no caso de responsabilidade diminuída, né, ou de semi-imputabilidade, o agente é imputável, mas sua responsabilidade é reduzida em virtude de ter agido com culpabilidade diminuída. E aí, né, como a gente já mencionou no começo da aula, como que vai ser feito, né, como que o juiz vai fazer? Consequência, o juiz terá duas opções, ou se no laudo for constatado que a pessoa é semi-imputável, o juiz, na sentença, ele pode adotar um dos dois caminhos, ou reduzir a pena de um terço a dois terços, ou impor medida de segurança, né, ou impor um tratamento ambulatorial ou uma medida de internação. Nesse caso, né, da semi-imputabilidade, é importante a gente colocar que a sentença, ela não vai ser uma sentença absolutória imprópria, a sentença, ela vai ser uma sentença condenatória, tá bom? E isso tem implicação, por exemplo, para a pessoa ser considerada reincidente ou não, né, se a sentença é de uma absolvição imprópria, apesar da pessoa ter que cumprir medida de segurança, ela não vai ser considerada reincidente, se ela praticar um crime em menos de cinco anos, ela não vai ser considerada reincidente. Se a pessoa for semi-imputável, ela vai ser condenada, não vai haver uma absolução, e aí, se ela praticar um crime em um prazo de cinco anos, ela vai ser considerada reincidente, tá certo? Então, a escolha por medida de segurança somente poderá ser feita se o laudo de insanidade mental indicar como sendo recomendada. Então, o juiz, nesse caso aqui de semi-imputabilidade, para que ele coloque, né, para que ele aplique a medida de segurança, no laudo de insanidade mental, o médico, o perito, deve indicar a medida de segurança como recomendável. Se não houver essa recomendação pelo médico perito, o juiz deve aplicar, né, a redução da pena de um terço a dois terços, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Hoje a gente não foi até o tempo, né, a gente até ficou dentro do horário que é colocado, né, quando a gente não faz intervalo, mas vocês sabem que geralmente eu dou uma estendida. Hoje, em razão das condições que já foram mencionadas, eu vou encerrar a aula por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-la. Não, professor, obrigado pela aula aí, e se cuidem. Vou deixar, Bruno, valeu, gente. Eu tenho médico marcado semana que vem, porque o negócio está complicado mesmo. É, vai se cuidar. Mais cinco anos ainda. Valeu. Obrigado pela aula. Melhor aí. Valeu, obrigado, valeu, Antônio. Peguei quem que foi que falou. É o Antônio Carlos. O José Carlos, professor. Antônio Carlos e o José Carlos, valeu. Obrigada, professor. Obrigada pela aula, por estar aqui, e melhoras. Obrigado, Elen, obrigado. E vai descansar agora. Depois, se tiver dúvidas, manda lá para o professor, estou brincando. Obrigado, Elen, bom descanso aí para você também, bom final de semana. Obrigada, professor, boa noite. Boa noite. Nossa, pedra na vesícula também deve ser ruim, hein? Imagina que no júri que eu não podia fazer nada disso. Tinha que ficar lá na minha cadeira, como se não tivesse acontecendo nada. Nossa, boa sorte aí. É, boa sorte para nós. É. Tudo de bom, até mais. Obrigado também, até, Antônio. Bom, acho que ninguém tem dúvida, então. Então, pessoal, aguardo. Boa noite, professor, melhoras. Boa noite, boa noite, Gabiela, Cleiton. Sou, bom final de semana. Boa noite para vocês também, bom final de semana. Bom, então, semana que vem, a última aula. O Zé me está dando graças a Deus que não devem aguentar mais direito penal, né? Mas não, vocês vão gostar de direito penal. Direito penal é uma matéria bem interessante. Na prática, a gente consegue ver bastante coisa, né? O noticiário parece direto, direito penal. Então, mas aí na próxima aula a gente termina a culpabilidade e também analisa o concurso de pessoas, que era o que a gente tinha programado para esse semestre. E aí, Dó, também, comento alguma coisa sobre a prova que vocês vão fazer. Se Deus quiser, não vão ter problema nenhum. Tá bom? Então, obrigado por ficar até aqui, até essa hora, sexta-feira. E agradeço demais a presença e semana que vem a gente está aí para a nossa última aula, a reta final. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.